Fala aí pessoal, beleza? Eu me chamo Mício e hoje vou mostrar resumidamente as mudanças contidas no Update 12. O Update 12, apelidado de Falling Dark ou Escurecendo, foi lançado no dia 19 de julho de 2022 e tem como principais inclusões o novo mapa Remagen, alguns mapas noturnos, armas de flair, o retorno do tanque alemão Panther, habilidades para o comandante e muito mais. Vou deixar na descrição do vídeo o link da atualização e do registro de mudanças para quem tiver interesse. Como já foi dito, foi incluído o novo mapa Remagen, um mapa dividido por um grosso largo rio no meio e a histórica ponte sobre ele. Este mapa veio com ofensiva aliada e do eixo e também no modo guerra diurno e noturno. Os mapas FOI, Purple Heartland, Hurtigan Forest e Kursk também receberam uma nova versão do modo guerra noturno. O mapa da Praia de Omaha recebeu o modo guerra e ofensiva alemã. Também sofreu alteração no HQ americano, trazendo um pouco mais de cover e equilíbrio para as tropas aliadas. Mas somente nos dois novos modos, a ofensiva aliada ainda segue desembarcando das lanchas. O mapa Kursk também sofreu algumas alterações nos HQs, tanto do eixo quanto dos russos, de modo a promover mais cobertura principalmente para os veículos, que agora são spawnados dentro de um buraco. Com a adição das variantes dos mapas noturnos, foram incluídas armas de Flair para todas as facções. Porém, a única classe que possui esse equipamento é o Vigia, ou Spotter. No segundo kit, que é liberado no nível 3 da classe, O Flair, após explodir no céu, revela todos os inimigos e veículos inimigos em um raio de 100 metros por 30 segundos. O Vigia possui apenas uma munição para a arma de Flair, sendo necessário recarregar na caixa de explosivos ou renascer para poder usar novamente. O Flair revela, tanto de noite como de dia, todos os inimigos a céu aberto e os escondidos dentro de algumas estruturas. E os inimigos revelados são visíveis no mapa para todos os aliados, independente da classe. Diferente do avião de reconhecimento e as fotos do tanque de Rikon. Por falar em tanque, o tanque médio Sherman M4A1 foi aposentado, e no seu lugar foi incluído o Sherman M4A3, também na categoria de tanque médio. Retornou ao campo de batalha, depois de longas férias, o tanque alemão Panther, com a implementação dos Smart Materials. Mas, ele não voltou como médio, e sim como um tanque pesado. Seu custo de combustível é igual ao Tiger, 600 combustíveis, ele é mais veloz que o Tiger, tem o tempo de reload do canhão principal mais rápido que o Tiger, e tem o poder de destruição de blindados igual ao Tiger. Só tem um porém, tanques médios conseguem destruir o Panther de frente se acertar 3 tiros nos cantos da torreta. E ainda sobre os tanques alemães, todos eles receberam novas skins, ou pinturas. Falando em skins, foi lançado duas DLCs com uma roupinha para cada comandante. A DLC dos comandantes aliado e do eixo é paga, e a DLC com roupinha do comandante russo é grátis, então corre lá antes que se esgote. Aproveitando o gancho do comandante, além da possibilidade de spawnar os novos tanques, foram incluídas duas novas habilidades para todas as facções. A primeira, bem simples, é a entrega de uma caixa de recarga de munições de todos os tipos, inclusive as bandagens, custando 100 recursos de munição. E a segunda é o ataque preciso. Basicamente, vem um avião e atira uma bomba, mísseis no caso dos russos, e destrói qualquer coisa dentro do raio de explosão. Porém, ele é bem caro, custa 500 munições e tem o tempo de recarga de 20 minutos. As semi-lagartas receberam MGs fixas. No caso dos aliados, foi implementado a M2 Brown, calibre .50, e no eixo a MG42. Para usá-la, basta subir para a posição 2, apertando e segurando a tecla F2. A visão tem uma abertura de 60 graus, mas no caso das semi-lagartas aliadas, você pode girar a base com as teclas A e D. Foi adicionado o controle do volume do VoIP separado por canais, agora você pode aumentar ou diminuir o som de cada canal de rádio. Adicionado a mecânica para grudar fortificações, ficando azul quando está grudado alguma estrutura, O canhão AT sofreu um pequeno nerf, diminuir o dano de 600 para 350. Agora, para destruir um tanque pesado, de frente, é necessário 3 tiros. Também foi aumentado o tempo de construção do canhão, de 3 para 8 segundos. Os destroços de veículos ficaram mais fáceis de destruir, agora podem ser destruídos por 2 tiros de tanque ou canhão AT, e com a bazuca ou carga exclusiva. Atualizada a página de status pessoais, agora tem coisa para garai. A arma principal é mostrada nas costas do personagem quando não está equipada. Mudanças e ajustes em alguns efeitos sonoros e efeitos visuais, e correções e mudanças em vários mapas. Bom pessoal, esse foi o meu resumo das mudanças que eu acredito serem as mais relevantes para a gameplay, e é claro que existem outras, que vocês podem acessar pelo link aí embaixo. E se gostou do vídeo, avalie o seu gostei, e deixe aí também um comentário do que você gostou ou não dessa atualização. Não esqueça também de se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Um forte abraço, e nos vemos nos campos de batalha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho